Opa gente, tudo bom? Sou Carl, um gringo da Suesta que está aprendendo português. Estou aqui em fora do Estocolmo. 20 minutos em fora do Estocolmo tem um evento, um lugar para falar que chama Casa das Borboletas. É um aquário. Tem vários animais, mas o que eles focam é borboletas. E olha só, do lado de mim aqui tem 30 borboletas comendo uma, uma, não sei, uma fruta. Olha só. Aqui gente, as borboletas, as borboletas. Ele está comendo uma fruta aqui que chama ananás. Na Suécia, essa fruta chama ananás. É desse lugar, tropical lugar. É muito famoso aqui em Estocolmo. É assim, todo pessoal, pessoas no Estocolmo, sabe Holga Parkens. Sabe sobre desse lugar que chama Fjärilshuset. Fjärilshuset é muito legal e agora vou te mostrar como que é aqui e qual borboletas que tem. Fjärilshuset. Fjärilshuset é muito legal e hoje, também é uma fruta que tem a américa do sul. Então, isso significa que aqui tem borboletas no Brasil. do seu país aqui. Muito, muito legal. Então, essa placa está mostrando as borboletas que tem nesse lugar. Tem muito, muito mais borboletas também. Mas é muito, muito legal para ver essas borboletas que voam aqui em todos os lugares. Olha o tamanho dessa borboleta, gente. Ela está bem linda. Olha só. Comparando o meu mal, ela é quase muito, muito mais grande do que o meu mal. Nossa, que borboleta bem, bem linda. Olha, gente, vou mostrar meu novo amigo aqui, o misterioso tartaruga. Opa, amigo! Ele é um pouco misterioso. Ele só fica lá tentando, fazendo nada. Todo mundo passa, olha para ele, depois continuar o negócio deles. É engraçado essa tartaruga. Uma tartaruga é uma dessas, nossa, magníficos peixes. Quem matou aquela pessoa bem famosa na televisão é Steve Erling. Ele que trabalhou com animais, animais perigosos, né? Nossa, está muito, muito legal isso. Olha só o tamanho. Dá para ver os olhos também. Vou ver se eu consigo mostrar os olhos. Nossa, parece ele gênio. Olha só, gente. Não só tem borboletas da América do Sul. Olha aqui a placa. Tem também borboletas da Ásia e outros regiões também. É muito, muito legal. Obrigado. Ah, gente. Mas, é um sônia. Agora vou entrar o área de tubarão. Tubarão. Então, gente. Então, gente. Um tubarão. Um tubarão pode pesar 2.000 quilos, mas a maioria fica a 501.000 quilos quando crescer, e a largura é 5 metros de um tubarão. Mas tem muito mais outros peixes também, igual aqui. Aquele dores do filme Nemo, Encontra o Nemo, não sei o filme do português, mas olha só, aquele dores, que nem é muito inteligente. Nossa, os peixes são muito lindos. Então gente, olha só que legal. Aqui poderia ver como as borboletas nascer do início até que eles ficam uma borboleta voando, né? Olha só, aqui tem casca, casinha, e em alguns lugares tem borboletas, onde eles quase estão prontos para viver, voar e ficar livre, né? Mas olha só, tanto casca das borboletas. É muito, muito legal. E olha aquele preto, vermelho, magnífico. Nossa, é muito, muito linda essas borboletas. Então gente, isso é o círculo da vida das borboletas. Vamos começar aqui, com mãe e pai, ter filhos, colocar ovos. Depois, quando ovos, quiser abrir, eles ficam larva. E a larva, depois, tornar-se um caçul, um casca, né? E depois, quando casca, o caçul tá pronto, eles ficam lindas as borboletas. Aqui, é o círculo da vida das borboletas. Então gente, estou aqui com peixes do Japão, eu acho. Ou da China, não sei, mas olha só a cor deles aqui. Vou ver se eu consigo tocar na cabeça, igual a um gato. Mas eu tô com muito medo. Olha só, eles chegam dez, vinte. Aqui, o amarelo, o amarelo. Nossa, eu tô com muito medo. Eles vão pegar meu dedo. Isso era o vídeo. Eu queria mostrar a vocês aquele museu que está no Parque Haugen, aqui na Estocolmo. Vinte minutos fora da Estocolmo, tem dessa museu. Casa das Borboletas. E aqui você vai ver, muitas borboletas, partarugas, peixes, tubarões. Você vai ver, experimentar assim, uma caça que é igual à Amazônia, tropical. Se você nem veio à Amazônia ainda, isso é uma pequena replica, né? Copia da Amazônia, mas dentro é um museu aqui. É muito legal pra ver o que que tem aqui. Então, isso é o vídeo, gente. Curta aqui embaixo e inscreva-se no meu canal.